Meus amigos, se preparem porque o sétimo episódio de The Last of Us não apenas vai adaptar a DLC Left Behind, né, que conta o passado da personagem da Ellie, como também vai prestar várias referências, homenagens, easter eggs ao quadrinho American Dreams, cara, sonhos americanos, que todo santo vídeo eu falo aqui pra vocês desse quadrinho. Mas provavelmente nesse episódio veremos o momento em que a Ellie foi mordida, vamos conhecer o quinto estágio do infectado, né, que é o estágio mais avançado que o Biocool, por exemplo. Provavelmente iremos conhecer a mãe da Ellie, que é a Anna, que vai ser interpretada pela Ashley Johnson, que é a Ellie dos jogos, olha só. Veremos a Ellie na escola, a porradaria, a Riley e, é claro, muita correria nesse sétimo episódio. Eu sei que eu já deveria ter postado essa análise do trailer há muito tempo atrás, mas essa semana foi muita correria e só agora que eu tive tempo pra pegar esse trailer, analisar e gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas simbora pra análise completa do trailer. Hello, my friends, Geek na voz, e como de costume, é sempre bom o tio Geek salientar aqui no início do vídeo que eu ainda não assisti ao próximo episódio de The Last of Us, que nesse caso é o sétimo Lefty Behind. Justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, essa análise de um trailer pra vocês, porque não faria sentido eu assistir o sétimo episódio e fazer a análise de um trailer de um episódio que eu já assisti. Não é assim que funciona comigo. Mas se preparem, porque o título deste sétimo episódio se chama Lefty Behind, né? Que é justamente a DLC de The Last of Us, que conta um pouco do passado da Ellie Williams e como que a garota foi mordida, cara. Mas não só isso. Como eu disse no início do vídeo, não apenas a DLC vai ser adaptada, como também sonhos americanos. Cara, American Dreams. Eu tô vivendo este momento em que o quadrinho de The Last of Us vai ser adaptada em uma série da HBO. Meu Deus, alguém me belisca pra ver se eu tô sonhando. Pelo trailer, deu pra ver que sonhos americanos vai ser muito importante nesse sétimo episódio. Só nesse trailerzinho de menos de um minuto já tem várias referências, cara. Eu vou contar tudo isso no vídeo de hoje. Porque o trailer começa dando continuidade aos eventos do sexto episódio, né? Porque se vocês notarem, a Ellie, ao tentar abrir a maçaneta da porta, está com a mesma roupa do final do sexto episódio. Então veremos uma Ellie em perigo, se arriscando, e principalmente tendo que carregar um homem adulto de quase 60 anos que foi atingido na barriga. E isso me leva a crer que esse sétimo episódio vai ser exatamente igual a DLC. Eles vão mostrar o passado da Ellie com a Riley, e ao mesmo tempo a Ellie tentando salvar a vida do Joe. E com isso, vamos retornar alguns anos no passado, antes de Joe e Ellie se conhecerem, obviamente, quando a garota ainda estudava no Colégio Militar da Fedra, né? Porque no quadril American Dreams, nós ficamos sabendo que todos os adolescentes, independente se é homem ou mulher, são obrigados a ingressarem no Colégio Militar da Fedra após completarem 13 anos. E a Ellie, desde cedo, já demonstra o seu temperamento agressivo, né? A coleguinha do ginásio disse que a Ellie não era boa de briga, e sim a sua amiga. Obviamente ela estava se referindo a Riley. Aí a garota zoa a Ellie, obviamente a Ellie mete um socão na coitada. Dois detalhes importantes nessa cena. Primeiro que é o Walkman da Ellie, que é um elemento extremamente importante no quadril American Dreams, e que vai seguir a personagem por um bom tempo. E segundo que essa sequência inicial do trailer é quase que uma recriação fiel do quadril Sonhos Americanos. Porque assim que a Ellie chega na escola, lá na HQ, ela também se envolve em uma briga com um dos valentões, e é ajudada pela Riley. Sendo que a essa altura, Ellie e Riley ainda não eram amigas. E provavelmente no trailer, a garota que zoou a Ellie estava se referindo a Riley, né? Como eu disse, amiga da Ellie que era muito boa de briga, mas por algum motivo ela desapareceu. E se vocês quiserem depois, é claro, é só clicarem nos cards aí em cima, pra vocês poderem conhecer o quadril Sonhos Americanos, porque o tio Geek já fez um vídeo de história completa desse quadril. Cabo a rabo American Dreams eu já fiz aqui no canal, é só clicar aí em cima depois pra assistir. Mas bora pro trailer, que é o mais importante. Sim, Geek, o que aconteceu com essa garota? Essa tal da Riley, a melhor amiga da Ellie que vai aparecer em Left Behind, ela assumiu? Ela desapareceu? Ela fugiu da escola? Enfim, eu vou comentar mais com spoiler lá pro final do vídeo. Aqui agora não, aqui a gente vai fazer um panorama geral desse trailer. Mas cara, esse vai ser um episódio extremamente importante pra mostrar a humanidade da Ellie. Iremos ver que por trás dessa garota que tenta ser durona igual o Joe, existia uma criança que ainda tinha um pouco de inocência. Porque vale lembrar que a Ellie atualmente, ela tem 14 anos. E nesse episódio, Left Behind, ela terá 13 anos. Ou seja, a Ellie, ela já nasceu nesse mundo pós-Cordyceps, né? Ela nasceu pós-2003. Então, todo o desenvolvimento de uma criança barra adolescente normal, né? Que são aqui as amizades, as escolas, os relacionamentos, as coisinhas aqui, outras... Tudo isso, a Ellie vai ter que passar vivendo no meio de um caos pós-apocalíptico. Não é fácil, cara. E com isso, a Ellie, ela é levada até a diretoria, onde o sujeito repetiu as mesmas frases do quadrinho Sonhos Americanos. Cara, quando ele falou, Você segue as regras pra se tornar uma oficial, nós somos o que mantém tudo isso unido. Gente, quem já leu a HQ sabe que essa frase foi completamente retirada de American Dreams. E inicialmente, esse era o plano de vida da Ellie, tá? Era se desenvolver no Colégio Militar da Fedra e se tornar um oficial, assim como todos os outros. E, gente, perdão, tá? Se vocês estiverem ouvindo algum carro passando aqui no fundo com música de carnaval, é porque eu moro em Salvador, Bahia. Então, né? Carnaval aqui é uma coisa que está completamente fora do meu controle. Ainda é terça-feira, tá rolando festa, então me perdoem. E um detalhe bem legal que nós vimos no trailer, é que quando a Ellie brincou com o Joe nesse sexto episódio de que ela era a salvação da humanidade, ela de fato já pensava nisso antes mesmo de ser mordida, antes de ser imune. Porque nesse trailer, quando ela se reencontra com a sua amiga Riley, ela diz que se a garota voltar de fato, elas poderão comandar tudo, afinal elas são o futuro. Ou seja, essa ideia de importância da Ellie já está enraizada na personagem muito antes dela ser mordida e descobrir que é imune. A Ellie é um ser humano que convive com a esperança. Ela acredita em dias melhores e uma possível cura, cara. E com isso, a Ellie fica brava com a Riley, né? Provavelmente ali porque aquele momento delas no shopping não era sobre a Ellie, e sim sobre a Riley, que se juntou ao grupo dos vagalumes. A Ellie fica a pé da vida, pegava um monte de granada, que inclusive essas granadas daí a gente viu lá no quadril American Dreams também, tá? Outra referência. Começa a quebrar tudo, rola o maior quebra a pau da zorra. E aí isso chama a atenção de um bichinho, de um indivíduo, um infectado nível 5 em The Last of Us. Temos uma novidade. O 2Geeks já fez um vídeo aqui no canal, né, ranqueando um por um todos os infectados que existem no universo de The Last of Us. Depois vocês cliquem em cima nos cards pra poder assistir. Mas resumidamente, no primeiro game de The Last of Us existem 4 estágios. Os corredores, perseguidores, instaladores e o baiacu. Porém, o New Druckmann e companhia alertaram para nós antes mesmo da série estrear que haveria um quinto estágio de um infectado. Um indivíduo novo criado exclusivamente pra série, que não existe nos games. E ao que tudo indica, esse quinto estágio é esse bichão que apareceu nesse trailer lá preso na parede, cara. Não dá pra confirmar ao certo, mas em termos de características, ele é o mais diferente de todos os infectados que vimos até agora na série. Só pode ser ele. E ao que tudo indica, cara, aquilo que o 2Geek vinha comentando com vocês nos outros vídeos, outras análises, parece que de fato vai acontecer. Como eu disse no início, claro que eu ainda não assisti ao sétimo episódio. Tudo que eu tô falando aqui é uma suposição. Mas parece que esse nível 5 do infectado, o estágio de número 5, não vai ser maior que o baiacu. E muito menos mais forte ou poderoso. Ele vai ser um nível fúngico maior que o baiacu. E pelo que vimos no trailer, o cara tá completamente imerso no fungo, né? Ele tá preso nos tentáculos e com certeza vai dar trabalho pra ele e o Riley. Se de fato for ele o estágio 5. E existe até uma teoria dos fãs, né, meio maluca, de que esse bicho, esse indivíduo, o estágio número 5, ele que controla todos os outros infectados, que ele é meio que a mente de colmeia. Porque a gente viu, né, esse detalhe lá no segundo episódio, né? Que os fungos, eles percorrem pelo subsolo e meio que funciona como uma mente de colmeia. Que um alerta aqui e chama todos os outros que estão a quilômetros de distância. Enfim, tem essa teoria meio louca, mas eu sinceramente, eu não acho que não vai muito pra frente, não. Mas o que vocês acham a respeito disso? Será que o estágio de número 5 de um infectado é quem comanda todos os bichos dessa série? Eu acho que não, né, gente? Dallas Stavos tá com o pé no chão, tá mais realista. Eu acho que isso não vai acontecer, mas comentem aí o que vocês acham a respeito dessa teoria e as expectativas pra esse novo infectado. E pelo visto, eles vão prestar várias homenagens também, é claro, à DLC Left Behind, né? Que leva o título desse sétimo episódio. Eu vou deixar pra comentar essa parte detalhadamente, na parte com spoiler desse vídeo, que já já eu aviso, mas ó, a cena do carrossel, elas fugindo à noite, a roupa da Riley está idêntica, a cena da Riley acordando a Ellie também tá igual. Ou seja, se preparem pra mais um momento Steve Rogers. Eu entendi a referência. E essa coisa, né, da amiga ou irmã chamando o protagonista de um internato, ou então de uma escola pra poder farrear durante uma noite, numa aventuria, lembra muito o cena chamando o Nathan Drake lá no início de Uncharted 4, né? Que também é outro game da Naughty Dog, que pra quem não saiba, o Naughty Dog foi quem criou The Last of Us. Enfim, o que que tá tirando Nescai? Porque eu tô jogando Uncharted 4 agora no Play 5, aí eu só consigo falar de Uncharted 4 agora. Mas o quinto estágio não será a única novidade desse episódio não, tá? Provavelmente teremos a participação especial da Ashley Johnson, interpretando a Anna, a mãe da Ellie. A atriz já foi confirmada pra série, e pra quem não sabe, Ashley Johnson foi quem fez a Ellie nos jogos, cara. Mano, olha só que doideira, velho, a Ellie dos jogos vai interpretar a mãe da Ellie na série. É o multivésimo da cheiração de Nescai. Nos materiais promocionais, nós já vimos a Anna dando vida à Ellie, e ao que tudo indica, essa cena vai acontecer nesse sétimo episódio, cara. Porque como vai ser um episódio focado na personagem da Ellie e no seu passado, então provavelmente veremos o dia em que a Ellie Williams viu o mundo pela primeira vez. E bom, se você chegou até essa parte do vídeo e não quer saber a respeito do que acontece na DLC Lefty B Radio, então até no quadrinho American Dreams, eu recomendo que você se retire desse vídeo, tá? Porque aqui agora vai começar um spoiler atrás do outro. Mas antes, cara, deixa a voadora no like. Antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso pra poder acompanhar os próximos vídeos do Tio Geek aqui no canal. E só lembrando que eu vou estar seguindo todo mundo lá no Insta que me marcar com esse vídeo, tá? Tirou o print aqui desse vídeo, arroba LucasMGeek lá no Insta, eu vou estar te seguindo e interagindo com você por lá. Capite? Nice! E se você permaneceu nesse vídeo, é porque ou você não se incomoda com spoilers, ou então você já jogou o The Last of Us, já jogou a DLC, tem conhecimento do quadrinho, porque agora é spoiler, cara. Porque um detalhe bem legal é que antes da Riley apontar uma arma pro infectado, ali no canto esquerdo aparece um desenho de um palhaço que é justamente a máscara que a Riley usou pra dar um susto na Ellie lá em Left Behind. E como eu disse anteriormente, esse vai ser o episódio inteiro sobre a Ellie. Veremos o seu passado, um pouco da sua humanidade, a sua inocência, ou seja, a cara vai ser um refúgio pra personagem da Ellie no meio desse caos e gritaria que tá sendo The Last of Us. Pois assim como a Ellie se conectou facilmente com o Sam no quinto episódio, por se tratar de uma pessoa quase que da mesma idade dela, veremos o mesmo acontecer com a Riley. Então se preparem pra ver Ellie e Riley brincando no shopping, usando máscaras, dando susto uma na outra, arremessando tijolos em carros, o carrossel tá confirmado, tirando fotos tá confirmado, brincando com as minhas de água, ouvindo música, jogando o fliperama, que inclusive deve ser nesse episódio que veremos Ellie e Riley jogando Mortal Kombat 2. Vocês lembram lá no segundo episódio que Ellie encontrou o fliperama velho e ela disse que conhecia uma amiga que manjava tudo do game? Então provavelmente veremos essa cena nesse sétimo episódio. Elas vão ouvir música, é claro, vai acontecer aquele momento, até que, né, acho que você já sabe. Cara, eu tô tendo uma sensação muito boa de que no final desse sétimo episódio, o Neil Druckmann finalmente vai nos contar o que aconteceu com a personagem da Riley, né, porque as duas acabaram sendo mordidas no final, mas a Ellie sobreviveu e descobriu que é imune. Mas e a Riley? O que aconteceu com ela? Será que ela se transformou ali no momento? Ou então minutos depois? Horas depois? Será que a Ellie se despediu dela, foi embora, cada uma seguiu seu rumo? Qual o desfecho da Riley? Eu acho que o Neil Druckmann vai contar pra gente. Lembrando, é claro, que a Ellie, ela disse no quarto episódio que não foi a primeira vez que ela tinha tirado a vida de alguém. Então será que a Ellie, por ser imune, viu a sua amiga Riley se transformar em infectado e teve que tirar a vida dela pra poder se proteger? Tem essa hipótese também, cara. Se isso realmente acontecer, olha, vai trazer uma carga dramática pra personagem da Ellie muito grande. Isso explicaria muitas coisas também. Mas o início do trailer é explicado logo na sequência, né, porque o fato da Ellie estar sozinha na escola sem a sua amiga Riley é porque a Riley se juntou aos vagalumes. Na outra cena, né, nós vemos a Riley acordando a Ellie igualzinho à DLC e a Riley revela pra Ellie que ela sumiu por 46 dias. E aí as amigas se reencontram, fogem da escola igual à DLC e vão pro famoso shopping. A Riley promete mostrar as quatro maravilhas do shopping e automaticamente as luzes se acendem, né, que deve ser aquele momento da DLC onde é Ellie quem liga o gerador. Mas aqui eu acho que vai ser a Riley quem liga o gerador. E após a Riley revelar que agora ela se tornou uma vagalume, a Ellie descobre uma penca de granadas que é uma referência ao quadrinho American Dreams. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Porque no quadrinho, assim que elas fogem da escola, né, e avistam a Fedra lutando contra os vagalumes, a Riley do nada tira duas granadas lá da roupa dela e ajuda os vagalumes a ganharem tempo. Porque no quadrinho foi revelado que o sonho da Riley era se tornar uma vagalume. Ela não queria seguir o caminho normal de toda adolescente que era ser um oficial da Fedra. Não, ela se inspirava muito mais na figura da Marlene, que é a líder dos vagalumes, e na organização como um todo. E embora no quadrinho a Marlene tenha negado a entrada da Riley inicialmente nos vagalumes, mas como vimos na DLC, uma hora isso iria acontecer, cara. Mas no trailer fica claro que nada daquilo era sobre a Ellie, e sim os últimos momentos das duas juntas, porque a Riley iria ser transferida pelos vagalumes. No final, a gente descobre que a Ellie consegue convencer a Riley a não ir e permanece ao seu lado. Mas aí já foi tarde demais, porque vocês já sabem o que vai acontecer. Mas provavelmente, cara, nesse sétimo episódio, iremos ver pela primeira vez a Ellie com aquele livro de piadas, né, que ela usou lá no quarto episódio, se não me engano, que é o livro de piadas do Will Livingstone. Quem é ansioso pra ver as piadocas da Ellie junto com a Riley? Esse momento na DLC é muito legal, velho. E tomara que o episódio não esqueça do Sr. Winston, né, porque pra quem não lembra, foi dito na DLC Left Behind que o Winston morreu de causas naturais, o que é muito raro nesse mundo pós-apocalíptico. Porém, no quadrinho Os Sons Americanos, nós conhecemos esse tal Sr. Winston, que era um amigo da Riley e foi ele quem ensinou a Ellie a andar a cavalo, cara. E aí, cara, você acha que o Sr. Winston vai aparecer em forma de flashback aqui nesse sétimo episódio? Quais as expectativas e teorias que vocês têm pra esse sétimo episódio Left Behind? Comenta aí embaixo que o Geek vai ler e responder todos os comentários. É o momento da gente interagir agora. Então, vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, vai lá, clica nele que foi o nosso review desse sexto episódio, tá muito legal. Aqui tá o nosso vídeo de detalhes, parte 1 e detalhes, parte 2. Pois é, teve dois vídeos de referência dessa semana. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, arroba lucasmigique, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!